A Língua Dela O Rigato fala até da criançada No dia que eu como prango ela fica revoltada Quando eu chego de carro a encrenca é dobrada Filha dos outros não presta pra ela, não vale nada Mas não vê que as filhas dela tá na mão da rapaziada Com a casa cheia de neto e nenhuma filha casada Deixa falar, deixa falar A língua dela não faz eu sair de lá Deixa falar, deixa falar A língua dela não faz eu sair de lá Tudo que eu tenho foi comprado no dinheiro E a vizinha puxiqueira diz que eu sou carloteiro Ela deve no empolho, na quitanda e no padeiro Ainda liga o rádio harto pra me ver em desespero A malvada já matou o meu cachorro pernigueiro Ainda manda a molecada vir pisar no meu canteiro Joga praga nas galinhas que eu tenho no meu terreiro Diz que o dia que eu mudar solta bombo o dia inteiro Deixa falar, deixa falar A língua dela não faz eu sair de lá Deixa falar, deixa falar A língua dela não faz eu sair de lá Na minha rua tem muita gente direita E a marvada da matraca quando fala não respeita Levanta cedo falando, fala até a hora que dei Vai na porta e mostra a língua só pra me fazer desfeito Rainha das fuxiqueiras pelo povo foi eleito Ela fez até macumba daquelas muito bem feita Castigar quem não merece eu sei que Deus não aceita Quanto mais macumba faz, mais minha vida indireita Deixa falar, deixa falar A língua dela não faz eu sair de lá Deixa falar, deixa falar A língua dela não faz eu sair de lá Deixa falar, deixa falar A língua dela não faz eu sair de lá Deixa falar, deixa falar A língua dela não faz eu sair de lá Deixa falar, deixa falar A língua dela não faz eu sair de lá Deixa falar, deixa falar A língua dela não faz eu sair de lá